MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, hoje eu trouxe essas belas máquinas da escala 1x18, tá? Ela é da Meiston e elas são da loja Puro Hobby, quem quiser adquirir essas belas miniaturas é só olhar aí abaixo na descrição do vídeo, tá? Vai estar o link da loja, endereço, tudo certinho. É umas motos muito bacanas, eu particularmente gosto bastante de colecionar esses tipos de motos, principalmente carenada, eu acho muito bonita. E por coincidência, coincidência eu não digo, né? Porque fui eu que peguei elas, trouxe elas pra vocês. As duas são da Yamaha, tá? Então nós vamos estar vendo elas aí em detalhes e qual modelo ela é. Muito bacana essas miniaturas, acompanha aí que eu creio que vocês vão gostar. E se quiserem adquirir, o valor dela tá R$ 74,99. Cada uma custa aí R$ 74,99 lá na loja Puro Hobby. Basta a gente tá em contato com a loja e eles entregam para todo o Brasil. Bora lá ver essas belas miniaturas em detalhes com vocês! Galera, esta é a famosa R1. Olha que legal. Da Yamaha. Muito bem feita. Olha esse escapamento, que legal. Freia disco, olha lá, nas duas rodas. Ó, também um motão desse, né? No mínimo ela é de 1.000 a 1.100 cilindradas, né? É uma RR, olha lá. Não, é uma R1, aliás, né? RR, tô viajando. Bonita essa frente, né galera? Olha. Olha esses pneus, que legal. Ó, aqui é o pedalzinho, né? Ô, pedalzinho. Ô, caramba, rapaziada, me fugiu o nome. É o... Não é pedal, é o pezinho dela. Tô viajando. Pezinho de apoio aí, pra ela ficar de pé. Muito bacana, né pessoal? A corrente toda black, né? Ó. Só faltou pintar os... Os discos de preto e o escapamento, pra ficar aí 100% black. É bonita, né pessoal? Deixa eu ver se... É. A luz dela aqui, no caso, seria aqui, né? Só que aqui é pintado. Não é de acrílico, né? Poderia ser de acrílico. Mas muito bacana essa moto, né? Uma bela miniatura aí, pra quem gosta de moto, ó. Aliás, fazia um tempinho que eu não trazia moto pro canal, né galera? Não sei se vocês gostam. É porque às vezes não dá muita visualização, aí eu acabo não trazendo. Mas eu tenho minha coleção de moto aqui. Mas eu gosto bastante, particularmente, não sei vocês aí, comentem aí. Vamos pegar a brancona agora, olha só. Ah, essa já... Mas não é de acrílica, é pintada aqui também. A qualidade, galera, olha, não é por nada, mas eu acho que vem caindo um pouco, viu? Essas motinhas já eram... Bom, depende do modelo também, né? Elas são bem detalhadas. Essas daqui tá... Tá no padrão, né? De hoje em dia, assim. Mas, poxa, os caras podiam melhorar mais, né? Nossa, olha esse escapamento, que bonito. Olha. Yamaha. Essa é uma... Deixa eu não tô enxergando aqui. Vou dar um zoom pra ver se eu enxergo aqui. Eu acho que é uma R6, galera. Não sei quem manja de moto aí. Comenta aí qual moto que é. Mas eu tô indo pelo símbolo ali. Acho que é uma Yamaha R6, é isso. É bonita a bichona, né? Bonita. É, acho que é uma R6. Não conheço. Mas, pelo estilo da moto, deve ser de mil cilindradas para cima, né? Olha que bacana. Ela mexe o guidão, tá? As duas. Olha lá. Vidrinho e tudo. Ela ferro só tem aqui, tá, galera? O resto do plástico. Só o tanquinho dela que é de ferro. A outra eu nem olhei, mas eu acho que é a mesma coisa. Aqui, ó. E a Yamaha. Vamos ver se a gente enxerga alguma coisa aqui. Medir em China. Não, não tem nada de informação. Só a marca mesmo da Mystone. Acho que aqui também não vai ter nada não, lá, preta. Galera, se vocês ouvirem barulho aí, tá chovendo aqui. Essa é um pouquinho mais pesada, tá, galera? Ah, ó. Ela mexe aqui também, ó, né? Tem tipo uma espécie de uma molinha, um moldecedor. São da escala 1 por 18, tá, pessoal? Todas são da escala 1 por 18. E o tanque é de ferro. Essa aqui, por sinal, é um pouquinho mais pesada. Um pouquinho mais pesada essa aqui. Ó, mas é, ó. A qualidade dela, aparentemente, parece um pouquinho melhor. É isso aí, meus queridos. Essas são as belas miniaturas de hoje. Essas belas motos da Yamaha. Uma R1 e a outra R6. Se eu não me engano, é isso. Se não for, vocês comentem aí abaixo. Não esquece de dar aquele like. Se inscreva aí no nosso canal. Compartilhe os vídeos. Comenta aí para dar engajamento, tá, galera? O like é muito importante para estar nos ajudando no engajamento. Ou engajamento, né? Muito obrigado a todos. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Fui! Fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma